Olha, eu tava aqui pensando aqui, eu acabei de assistir um vídeo do YouTube de esquerda, ele dizia o seguinte, que o Lula tem que ganhar as eleições no primeiro turno, para que não haja beirada pro Bolsonaro não reconhecer a derrota, que ele já quer não reconhecer a derrota, a verdade é essa, ele não quer conhecer a derrota. Então o Lula tem que ganhar no primeiro turno. Eu disse, por quê? Tem esse negócio de, ah, eu vou votar em fulano de tal no primeiro turno, e no segundo turno eu vou votar no Lula. Não, não, não. Tem ninguém testando o nome, nem colocando o nome aqui pra crescimento, não. Pra começar, não tem nenhuma representatividade nova pra colocar o nome em pauta, pra crescer e pra virar presidente depois. João Dória já mostrou que é um péssimo político. Ciro Gomes é outro péssimo político. Simone Tebbit vem do MDB, partido golpista do Michel Temer. Então não tem negócio de voto útil, não. Ah, eu vou votar nesse pra ele crescer politicamente, e no segundo turno eu voto no Lula. Não, já vota no Lula logo agora. Já vota no Lula logo agora. Por quê? Se o Bolsonaro perder as eleições no primeiro turno, no primeiro turno, ele como é que ele vai contestar mais de 570 deputados federais, senadores, deputados estaduais, milhares de deputados estaduais e governadores. Vai ficar mais difícil dele falar, olha, essa eleição não valeu, olha, houve fraude eleitoral. Ele vai ter que falar que tudo houve fraude. Pra senador, pra governador, pra deputado federal, pra deputado estadual. Fica difícil pra ele. Agora, se o Lula ganhar no primeiro turno, como é que ele vai derrubar isso? Agora, se ele for pro segundo turno com o Lula, e for aí um seis estados, sete estados disputar o segundo turno pra governador e mais ele pra presidente da república com o Lula, ele vai contestar. Eu perdi, mas foi fraude. Eu perdi, mas foi fraude no segundo turno. Então, pessoal, é Lula no primeiro turno, viu? É Lula. Se tiver um amiguinho seu falando, ah, eu vou votar, mas no segundo turno eu prometo que vou votar no Lula, você fala pra ele isso. Meu amigo, se você dá valor à democracia, dá valor à tua liberdade, você vota no Lula no primeiro turno. Beleza? Elisiário Márcio com vocês, junto com a Pipoca. Ali a Pipoca, ali, ó. Sempre tem uma coisinha pra ela cheirar, né, Pipoca? Sempre tem uma coisinha pra ela cheirar. Elisiário Márcio com vocês. A verdade é essa. A verdade é essa. Não gosto de andar no mato com a cachorrinha aqui que ela se sente mais animal, né? Ela se sente mais estar no habitat natural do bicho. Não gosto de criar bicho em cima do sofá. É cachorro. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Né, meu irmão? Ali, ó. É cachorro. Tevás, o que você acha disso, hein? Tevás, o que você acha disso, hein?